Ciência Tola, versão brasileira Centauro. Faculdade de Ciências. Esta maravilhosa era espacial em que estamos vivendo é um desafio para as nossas universidades de ciências. E os alunos estão se formando a um ritmo tremendo para suprir a grande demanda de cientistas. O cientista em eletrônica direcionou sua perícia para melhorar as nossas condições de vida do dia a dia. Ele substituiu o trabalho pesado da casa por pequenos botões para cada tarefa da casa. Lavar louça. Aspirar. Outra conveniência desenvolvida para o lar é o videotelefone. Desculpe, querida, mas não conseguirei chegar em casa a tempo para o jantar. Estou com muito trabalho. Eu compreendo, querido. Tchau, doçura. Tudo bem, pessoal. Eu dou as cartas. Até mesmo os esportistas se beneficiaram com a pesquisa científica. Para o pescador, um barco de vidro sólido foi projetado para que ele localize o peixe mais ardiloso. Perigo material radioativo. O cientista atômico resolve seus problemas por controle remoto. Ele fica isolado atrás de uma parede com 1,80m de espessura, para se proteger dos materiais radioativos letais. Mãos mecânicas são utilizadas para fazer cada movimento cuidadosamente planejado. Departamento de vendas. O tempo de lazer, proporcionado pelos equipamentos de economizar trabalho, causou um boom na nossa indústria automobilística. E estradas tiveram que ser construídas bem rapidamente, para acomodar o sempre crescente fluxo de trânsito. Essas estradas também são planejadas para carros dos modelos mais ousados. emergência. Gasolina. O cientista de transportes pensou no hábito que os motoristas têm de ficar sem gasolina. Pode encher, companheiro. Mesmo um carro quebrado na estrada não é mais problema. Conversível. Dirija vendo filmes. A maior tela do mundo. A antes longa e cansativa viagem, agora é aliviada com os mais recentes filmes durante o trajeto. Estrada de diversão. Há também estradas laterais para entreter as crianças. Estrada de diversão. O problema de excesso de velocidade agora é resolvido sem que o motorista perca tempo para chegar ao seu destino. Tribunal de Trânsito Móvel. Culpado ou inocente? Começo da autoestrada de trânsito livre. Fim da autoestrada de trânsito livre. Mas com toda essa modernização motorizada, há um risco antigo das estradas, com o qual nós ainda temos que conviver. Pedágio. Fim da autoestrada de trânsito livre. 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 Fim da autoestrada de trânsito livre.